Um incêndio de grandes proporções atingiu hoje pela manhã uma pizzaria na região central de Jundiaí. A fachada e boa parte do interior do prédio foram transformados em cinzas. Salão destruído. Poucos móveis restaram, todos danificados pelo fogo. Janelas quebradas, estilhaços pelo chão. Esse é o cenário depois que o incêndio foi controlado. O prédio ficou completamente em chamas. As imagens feitas por moradores da região mostram que o incêndio pôde ser visto de longe. Fogo intenso, fumaça alta e densa. A pizzaria fica na Rua do Retiro, na Vila das Hortências, na região central de Jundiaí. Um estabelecimento tradicional na cidade com quase 40 anos. O fogo começou por volta das seis da manhã. Ainda não se sabe o motivo. Perícia foi feita pela Polícia Técnico-Científica. No imóvel ao lado, junto à pizzaria, mora o irmão do proprietário com a esposa e filha. Quando a família acordou e percebeu o incêndio, ligou para os bombeiros. Todos saíram de casa e estão bem. O proprietário da pizzaria descarta a possibilidade de vazamento de gás. Por isso que a gente já descarta a possibilidade de ser um incêndio através de vazamento de gás, porque a cozinha não foi atingida. Ela foi atingida só por foligem e fumaça do rescaldo do incêndio. Mas não houve queima dentro da cozinha. No momento do incêndio, a pizzaria estava fechada. Funcionários do primeiro turno ainda não tinham chegado. O estabelecimento funcionava todos os dias da semana para almoço e jantar. O local tem mais de 50 colaboradores contratados e outros 50 empregos indiretos. O prejuízo é estimado entre 5 e 10 milhões de reais. Uma equipe da Polícia Civil também esteve no local. Uma vistoria por equipe técnica será feita para avaliar o imóvel, que segue interditado. E vamos aguardar o que a perícia vai nos passar. O engenheiro responsável vai dar um laudo também. Mas a probabilidade é de nova construção. Bom, a maior parte das vezes acontece lá um superaquecimento de algum aparelho, como o ar-condicionado, por exemplo, ou às vezes um curto-circuito em alguma fiação elétrica mal resolvida ali. Aparentemente não foi o caso de alguma explosão na cozinha. Como disse o proprietário, não começou o fogo e não atingiu esse cômodo, esse setor. Então está aí a perícia, vai resolver. A gente chama a atenção para que é muito comum prédios pegarem fogo, especialmente prédios onde são servidas refeições, alimentação. Muitas vezes não há a verificação correta dos itens de segurança. Muitas vezes esses prédios não têm o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E depois a fiscalização vai atrás do prejuízo, verificar se tinha, se não tinha autorização, se tinha o alto de vistoria ou não. Não sabemos ainda se é o caso dessa pizzaria, mas vale o alerta para que todos os comerciantes tomem essa preocupação, tomem cuidado, porque além do risco ao patrimônio, correm risco também os funcionários e eventuais frequentadores desses estabelecimentos.